É isso aí pessoal, eu sou o pastor Júnior Galvão do Centro Evangelho e Comissões e hoje estou aqui para mais uma reflexão junto com você. E hoje o tema da nossa reflexão é, qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação para o seu trabalho? O que te faz acordar cedo e ir trabalhar? Qual a sua motivação em ir na igreja? Qual a sua motivação de estar casado? Qual a sua motivação, sua vida profissional, na sua família, com seus filhos? É exatamente sobre isso. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses que o trabalho é resultado da sua fé. Três princípios que eu quero compartilhar. Primeiro, o trabalho que é resultado da vossa fé. Querido, você só vai trabalhar com ânimo e o seu trabalho só vai dar resultado se você acreditar naquilo que você faz. Se eu começo a fazer alguma coisa, se eu começo a trabalhar se eu não acredito naquilo que eu estou fazendo com certeza esse trabalho vai virar uma coisa chata para mim eu vou trabalhar sem fé e automaticamente os resultados não virão. Você está trabalhando, você trabalha com vendas, você trabalha na igreja, você trabalha no teu ministério enfim, você está trabalhando num projeto tão grande. Se você não for o primeiro a acreditar naquilo que você está fazendo como que as pessoas que estão ao teu redor vão acreditar naquilo que você está fazendo? Então os resultados automaticamente não virão. Então a Bíblia fala, nesse texto, o apóstolo Paulo ensinando um princípio que o trabalho é resultado da fé. Você precisa acreditar naquilo que você está fazendo, você precisa acreditar na visão você precisa acreditar no seu trabalho, no potencial que Deus colocou dentro de você e realmente o que te faz levantar de manhã cedo acordar eu vou trabalhar porque eu acredito naquilo que eu estou fazendo eu acredito que os resultados virão eu acredito na direção que Deus me deu você precisa ter fé. Então o trabalho é resultado da fé. A segunda coisa que o apóstolo Paulo ensina é o esforço resultado do amor você só vai empenhar esforço naquilo que você ama se você não ama, você não vai se esforçar eu estou casado com a minha esposa, eu só vou me esforçar eu só vou fazer um sacrifício por ela eu só vou lançar esforço se ela pede pra mim, eu tenho usado isso como exemplo se ela pede pra mim ir buscar ela muito longe, eu estou sem um carro eu preciso ir a pé pra acompanhar ela ou de bicicleta eu vou dar um jeito, eu vou arrumar carona vou de olho porque eu amo, então aquilo que eu amo eu coloco esforço agora se você não amar, você não vai colocar esforço então aquilo que você não ama, você não vai tirar nem, não vai dar dois passos você não vai nem levantar da cama então eu pergunto pra você você realmente ama? porque quem ama se esforça você ama Jesus? então por que você não se esforça mais pra ler a Bíblia? você ama Jesus? você ama a igreja? então por que você não vai no culto durante a semana? por que você vai no culto de oração? você ama? você ama a célula? então por que você faltou essa semana? você ama os seus discípulos? você ama Deus? querido, se você ama então por que você não se esforça mais? então nós aprendemos o primeiro princípio que o trabalho o trabalho é resultado de fé eu acredito por que eu como pastor eu trabalho na igreja porque eu acredito em Deus acredito que Deus vai transformar as pessoas acredito que Deus vai curar acredito que Deus vai transformar acredito que Deus vai fazer um milagre acredito que Deus vai salvar acredito que Deus tem uma vida abundante para cada um de nós por isso eu trabalho porque eu creio agora segundo princípio nós investimos esforço naquilo que nós amamos eu amo a Jesus por isso eu me esforço por isso eu trabalho por isso eu dou minha vida se necessário for para isso e assim que você também provavelmente você como cristão deve ser e nós precisamos colocar isso na nossa mente no nosso entendimento na sua empresa você só vai se esforçar se você ama no seu casamento se você ama a sua esposa você precisa se esforçar um pouco mais você ama os seus filhos então tem que se esforçar um pouco mais você diz que ama o seu ministério porque simplesmente amar lançar palavras ao bem e dizer que ama é fácil querido mas a sua atitude é que vai demonstrar o seu amor é aquilo que você coloca em prática sabe querido não adianta só falar de fé só falar de amor se você não demonstra para o seu filho com um abraço se você não demonstra para a sua esposa com uma atitude do jeito que ela gosta procure estudar um pouquinho sobre as cinco linguagens do amor isso vai te ajudar muito aqui nesse tópico então aposta para o Paulo ensina esses três princípios primeiro o trabalho que é resultado de fé segundo o esforço que é resultado de amor e terceiro a perseverança que é resultado da esperança em Cristo Jesus por que eu persevero? por que você tem que perseverar? querido você precisa perseverar perseverar por quê? porque eu acredito que Deus Ele vai fazer na sua vida porque você acredita em Cristo porque você acredita no propósito de Deus na sua vida você quer saber vou desistir está pensando em parar está pensando o Senhor está dizendo não o Senhor está dizendo não se você acredita você trabalha o Senhor está dizendo não não pare não desista se esforce um pouco mais porque se você ama você precisa se esforçar um pouco mais no teu ministério com o teu casamento com a tua família com os teus projetos com aquilo que Deus colocou e terceiro você persevera porque você tem a esperança que em Cristo nós temos e podemos muito mais muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos porque Ele é quem nos capacita para o propósito que você seja cheio da graça do Senhor que você realmente tenha fé naquilo que você está fazendo porque a sua fé vai mudar o seu trabalho não vai ser trabalho vai ser um prazer você fazer porque tudo aquilo que você faz com fé realmente traz um resultado muito diferente daquilo que você está vivendo o seu trabalho não vai ser mais um peso tudo aquilo que você faz com amor você vai se esforçar mais você vai colocar mais esforço eu declaro isso se esforce mais no seu casamento na sua vida financeira com certeza vale a pena se esforçar e você vai ver os resultados você vai ver você crescendo em fé você vai ter sucesso na sua empresa no seu ministério na sua célula na sua igreja no nome de Jesus e persevere não desista há uma historinha bem pequena de alguém que comprou um terreno gastou tudo que tinha para comprar um terreno porque ali havia uma mina e ele começou a trabalhar começou a cavar cavar porque alguém falou ali que tinha um grande tesouro e passado o tempo no começo ele tinha fé e ele começou a trabalhar porque ele tinha fé segundo ele se esforçou muito porque ele amava aquilo que estava fazendo só que ele não conseguiu no terceiro ele não perseverou e o que aconteceu ele desistiu do projeto o amor esfriou e ele vendeu aquilo que ele tinha sabe o que aconteceu por ele vender aquilo que ele tinha outro comprou e daqui a pouco saiu nos jornais e alguém foi entrevistar o cara ficou milionário por que ele ficou milionário por que ele ficou rico e os repórteres perguntaram para ele o que fez você aí alcançar e achar essa riqueza nesse terreno que você comprou e ele disse olha eu não sei fazer muito esforço alguém já tinha começado o trabalho alguém já tinha feito tudo eu só precisei cavar mais um metro querido se você parar agora você pode perder toda a sua vida persevere não desista daquilo que Deus tem para você fica com esses três princípios seja abençoado com a palavra de Deus eu que vos falei aqui nesse tempo sou pastor Júnior Galvão me queira bem que eu te quero bem e o Senhor também tchau beijo até o coração